A Lua Vem Surgindo A Lira de um cantor em serenada Reclama da janela a sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas de um sonoro violão Confessa um seresteiro a sua amada O que dentro lhe dita o coração Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Acorda minha bela namorada A Lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda a estrada Por onde nós havemos de passar A rua está deserta, vem querida Ouvir bem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada já surgida Os pombos voltarão para os seus ninhos Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a rainha dos meus sonhos, és a luz És a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar Ah, se eu pudesse, tu estarias num altar